Renata na vantagem! Agora o que tá começando é ficar nervoso. Vai começar a errar mais. Olha, Renata avançou! Não, Renata, não! É duas, Ren! Quase! Não, não! Olá! Bem-vindas! Quanto tempo! O clima tá tenso, já aviso aqui. Ó, hoje não tem brincadeirinha, não. É porque hoje um compete contra o outro. Da hora. Tem que virar o copo, Renata. Eu não sei o nome, mas a gente apelidou de jogo do copo. Mas não é de fantasma. Nesse prédio aqui pode bem ser. Prédio! Então vocês vão dar um tapinha na bunda do copo. E ele tem que parar assim. Exatamente assim. Ele tem que ficar isso. Beleza, dá um tapinha na bundinha. Acertou, caiu, andou uma casinha pro ladinho da colega. Ele acertou, volta, até chegar aqui. Vamos ver se a gente vai terminar inimigas ou rivais aqui. Temos um shot no meio do tabuleiro. Mas é o quê? É um óleo da conserva do atum. Ai, atum é horrível. Não quero tomar nada, então desculpa, vou ser obrigada a ser competitiva. Ai, eu odeio competição, porque... Levo a sério. É torta na cara! Ah, não! Torta na cara, não! Nossa amiga, vai ser mais... Pode ir? Valendo! Vou falar muito palavrão, gente. Até eu me grito. Ah! Bate, bate, não atende. Ó, o Hugo andou. Vamos, 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 vamos. Tem que ser rápido! Tem que pôr pra cá? O Hugo tem que andar. Vai pro seu lado. Ah, pro lado do Hugo eu queria roupar. Ah! Olha, a Carolzinha já tocou. A Carolzinha sai na frente. Consegui! Ai, merda! Isso, vai indo rápido. Quem chegar mais rápido, faz o outro bebê. Ai, olha aqui! Ai, eu saí muito bem! Vai! Ai, tô nervosa. Ai, não! Eu tô mais uma! Falta uma, Carolzinha. Falta uma. Tem que cruzar a linha de trás. Tem que cruzar? Ai, meu Deus! Yeah! Ah, não! Não pode cantar vitória antes da hora! Não! Voltou! Adéu, mais uma! Ai! Tô tentando fazer de todas as velocidades. Assim, vai. Acabou, né? Vai! Mais uma, Tami! Como assim? Ai! Obrigada. Não vai mais! Uh! Falta mais uma ainda! Espera, meu corpo caiu, não é justo! Yes! Não! Tá muito fraseada! Mais uma! Mais uma e a Tami falaram, bebê! Bate mais forte, Renata. Vai cair lá... Ganhei! Saco! Tomou! Não podia tomar tudo real! Um golinho! Hum, que cheirinho gostoso! Pode ir! Meu Deus, o cheiro eu acho queiroso! Um golinho! Hum, que delícia! Uau! Caraca, que coisa horrorosa! Só um golinho! Cheiro de comida dos meus gatos! Comer óleo! Ah, sabe? Tem um tom gostoso, diferente, assim, de fundo! É! Parece a sopa mesmo! Tem gostoso, cheirinho de a sopa! Hum! Segunda rodada, então, a gente tá disputando uma água de salsicha! O que que é isso aí? Shoyu? Isso aqui é a água da azeitona, gente! Valente! Ah, mas já tá bem! Já jogou o jeito! Ah, Carolzinha, é ela! Parece que alguém vai tomar água de salsicha! Não vou, não! Mas o meu também voltou! Eu vou respirar! Vamos lá, vamos lá! Olha aí! Tudo igual, tudo igual! O Hugo andou de novo! Ô, Laura! A câmera recuperou o meio! A Carolzinha de novo disparou! Voltou pro meio! Aêêêê! Tá muito acirrado! Deu vontade de dar um tapouro nesse copo que eu tava louco! Eu já tentei todas as velocidades e não dá, tá ligado? Não vamos desistir! Não, jamais! Andou! Voltou! Voltou aí! Falta um! Agora tá muito tenso! Ela não vai te entregar! Renata! Renata, na vantagem! Agora tá começando a ficar nervoso! Vai começar a errar mais! Olha, Renata avançou! Não, Renata, não! É tu, Renata! Não, Renata, não! Quase! Não, não! Não, não! Joga! Esse copo tá roubado! Tem um pezinho aqui! O copo tá viciado, eu acho! Mais uma! Mais uma! Calmação! E a 2 a 0! Vou tomar com orgulho isso aqui! Que delicinha! Vamos lá! Cami, tenta recuperar! Vai tomar água! Vai tomar ficha de novo! Ai, Carolzinha! Cami, cami! Ai, que bom que não fui eu! Viu? Não era pra desistir nunca, Renata! Não era pra desistir dos seus sonhos! Ainda mais desistir dos seus sonhos! Azeitona de bom! Azeitona de bom! Mano! Quer mais? Quer mais? Vamos ter que desempatar! Por favor! A água da conserva da alcaparra! Posiciona o teu copinho, Ren! Preparados? Valendo! Mandou a Renata! Saiu na frente! O Hugo deixou tudo igual! Tá tudo neles! Não tô nem rindo! Tem espaço pra brincadeirinha! Ô, saco! Me falei! Tem espaço pra brincadeirinha! O Hugo tá decidido a ganhar! Ele tá com sangue no olho, gente! Imagina se valesse o décimo terceiro! Ai, eu quero! Isso! Não, não, não! Quase! Ela quase perdeu tudo! Droga! Droga! Droga o banco! Ai! É tão legal ganhar! É muito gostoso! Desculpa! Precisava disso? Precisava só molhar a boca assim, molhar o bico! Só um golinho! Nossa, muito! Muito obrigada pela participação! A gente se divertiu muito aqui, gente! Nossa, isso é muito legal! Até o próximo desafio! Tchau! Tchau! Eu quero água! Toma um remedinho! Assista a TV Teste Maze! Ah, é verdade! Assista o Teste Maze TV! Tchau! 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 Tchau!